Cara, eu preciso já abrir essa live de hoje, cara, hoje dia 11 do 4 de 2024 pra mostrar que a interferência dos três poderes aí na República do Bostil, né, Bostil ou Intancável cara, tá chegando a pontos que eu não imaginava, galera, eu realmente não imaginava que, por exemplo, a gente tá vendo agora até, a gente já viu, né, o governo interferindo na Petrobras a gente viu aí o governo interferindo aí na Arroba de Gado ontem eu tava conversando com o Tris, que é membro aqui do canal, abraço Tris ele trabalha numa fazenda aí que tem dezenas de milhares de cabeças de gado ele comentou que a Arroba do Boi saiu de 310 reais pra 200 reais e isso devido à interferência do Estado então, pô, o Estado tá interferindo na Petrobras, o Estado tá interferindo no preço do Boi o Estado tá interferindo agora na conta de energia elétrica vocês viram essa brincadeira? A energia elétrica subiu 9%, né? só que, assim, a grande mídia tava falando assim Lula baixou 5% a energia só que subiu 9%, então ainda subiu os 4%, tá ligado? tipo, ó, meu Deus do céu mas, cara, assim, o que eu quero dizer pra vocês é a gente tá vendo a interferência do Estado em todos os segmentos, cara em todos os segmentos e não é uma interferência boa, né? tipo, a interferência de, tipo, vamos diminuir o ICMS desse produto pra zero? vamos interferir nisso pra não ter mais esse imposto? não, a interferência tá sendo pra prejudicar os mercados e agora, a gente tá vivendo o Brasil voltou, galera, o Brasil voltou vocês lembram lá atrás quando a Dilma pegou e diminuiu o IPI da linha branca? a linha branca, né, geladeira, freezer, esse tipo de coisa tinha, acho que, 15 ou 20% de IPI passou a zero aí o pessoal começou a comprar geladeira pra caralho freezer pra dedéu, o pessoal tinha 5 geladeiras em casa, né, cara? o pessoal tinha assim, o pobre adora geladeira eu nunca vi, pobre adora um freezer, cara pobre adora um freezer pra botar um pote de sorvete 2 litros, tá ligado? pobre adora eu nunca vi o tesão do pobre ele acha o pote de sorvete na rua e pega pra chegar em casa lavar e botar um resto de feijão lá e jogar dentro de um freezer então a Dilma foi lá baixou o IPI da linha branca muita gente começou a comprar geladeira começou a comprar freezer começou a comprar um monte de coisa dessas aí e o que aconteceu? como o consumo de energia começou a subir muito e a produção de energia do Brasil não tava subindo igualmente isso gerou um déficit da produção de energia e fez com que eles começassem a subir muito as tarifas de energia pra tentar brecar o consumo a gente tá até hoje pagando energia mais cara graças a interferência da Dilma e agora a gente tá vendo uma nova interferência no mercado de eletrodomésticos novamente, galera eu preciso mostrar aqui pra vocês deixa eu só pegar aqui os detalhes certinho, tá? porque eu quero mostrar pra vocês bem de perto essa questão aqui porque essa notícia vocês não viram em lugar nenhum ela acabou de chegar, tá? já conto com o like de vocês aí pra gente começar a divulgar ela em mais e mais lugares, tá? mas o pessoal já o governo está interferindo agora também nos eletrodomésticos, tá galera? eu preciso mostrar isso aqui pra vocês vai ser a primeira vez que vocês viram isso eu tenho certeza eu tenho certeza que nenhum de vocês viu isso em lugar nenhum mas nós temos agora até geladeira sendo feita aqui do ministro do STF aí, galera então tipo eu não sei a que ponto nós vamos chegar agora, né? porque nós temos agora até geladeira feita com assinatura de ministro do STF, galera então tem a foto dele aqui de perfil e também nós temos aqui nós temos aqui a assinatura, né cara? se a gente pegar e olhar aqui bem a foto tem a assinatura aqui já numa geladeira, cara entendeu? então eu queria que deixar esse disclaimer e deixar essa denúncia que é uma denúncia praticamente uma queixa crime aqui pra vocês tá? então tá aqui, tá ligado? então e não é só em geladeiras, tá? o governo também está interferindo em micro-ondas, tá? que nós estamos tendo agora micro-ondas também com foto de ministro, tá? então gostaria que vocês marcassem o Elon Musk nas redes sociais fizessem um corte disso colocasse lá, cara daqui a pouco mandar pro Nicolas Ferreira daqui a pouco a gente pegar e mobilizar aí todos os conservadores todas as tias do Zap pra gente daqui a pouco falar cara, a que ponto vai chegar a que ponto vai chegar isso aí, galera? pô, cara eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês que eles estão interferindo também me dá um segundo aqui um segundo galera, o que eu vou mostrar o que eu vou mostrar pra vocês agora o que eu vou mostrar pra vocês agora é uma parada absurda dá uma olhada aqui dá uma olhada isso aqui é um guarda-chuva é um guarda-chuva um guarda-chuva normal, tá? mas, cara olha a marca do guarda-chuva vocês estão vendo a marca do guarda-chuva? calma lá vocês vocês não estão vendo errado vocês não estão vendo errado dá pra abrir aqui? quando eu era pequeno minha mãe falava que se abrisse guarda-chuva dentro de casa ficava não, né? lembra? correto ô cara a gente agora tem guarda-chuva a gente tem agora geladeira do STF guarda-chuva do Lula pô, galera onde é que vai parar? onde é que vai parar? vocês viram essa porra? eu mostro de novo pra vocês, galera aqui, ó mostro de novo pra vocês aí faz o L ei, meus queridos cara, a gente precisa marcar aí o os conservadores aí no no Brasil, cara precisamos marcar o Elon Musk o Nicolas Ferreira a gente precisa fazer aí uma assim, uma tipo o Sleep Giant só aqui do bem, né, cara pegar e começar a cair em cima disso aí porque, cara não dá pra ficar assim até a minha camiseta, né? até a minha camiseta é agora até a minha camiseta agora é do Fazuel dá uma olhada aqui agora aguenta e faz o L e agora? o que a gente faz, galera? a que ponto chegamos? é o fim do Brasil, não é mesmo?